Caldas Termas Clube, um lugar de alegria em um mundo de água quente. Totalmente reformado e com acomodações extremamente aconchegantes, o CTC oferece a você e sua família uma estrutura completa de hospedagem, lazer, esportes, restaurantes, lanchonetes e muito mais. Aqui você fica hospedado em um complexo que agrega sofisticação e simplicidade. Hoje, contamos com 144 modernos apartamentos com frigo bar, telefone e ar-condicionado. Temos ainda para sua diversão toboágua, rampas, parque aquático infantil, salão de jogos, lan house e mais. Nossos hóspedes contam diariamente com uma programação pra lá de especial, liderada por nossa equipe de recriadores. No CTC, você encontra razões para viver momentos inesquecíveis com a sua família. Faça sua reserva. CTC. Toda diversão que você procura. Bem mais perto do que você imagina.